Hoje nós estamos no Centro de Armação dos Búzios, na Praça Santos Dumont, onde estará acontecendo em alguns instantes a Cantata de Natal, na realização, na direção, à Igreja Metodista Azreana. Vamos acompanhar, Jonathan Marques, tvbúzios.com, canal 10. Gostaria de compartilhar com vocês a Palavra de Deus que se encontra em João 3. João 3, versículo 16, que diz assim, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso, amados, Deus, Ele mandou o Filho dEle, Jesus, para que viesse até a terra, para que nascesse com o propósito de salvar a todos nós. E por isso nós comemoramos o Natal, que é o nascimento desse Jesus maravilhoso, que nasceu para nos salvar, Ele nos ama. E por isso estamos aqui, para comemorar o verdadeiro sentido do Natal. Que vocês possam receber, através dessa Cantata, dessa encenação que vai ser apresentada aqui, que vocês possam receber no coração de vocês, todo o amor que esse Jesus veio transmitir na terra. Que vocês possam levar no coração de vocês, para a casa de vocês, todo esse amor. E que o sentido do Natal seja celebrado com vocês e com a família de cada um que aqui presente se encontra. E que a família de vocês seja cheia do Espírito Santo de Deus. Isso é o que a nossa igreja deseja a cada um aqui presente. E eu gostaria também de fazer alguns agradecimentos neste momento. Eu queria agradecer a Prefeitura de Búzios, que nos ajudou com o espaço. A André Venturini, que nos ajudou também. Ao Edson do Som. Aos guardas municipais, que nos deram apoio. A Igreja Congregacional de São Pedro da Aldeia, que também, junto conosco, com os seus amados membros, estão aqui compondo esse coral da Igreja Metodista Wesleyana. A Igreja Metodista Wesleyana de Simbraças, também, que está junto conosco, falando desse amor maravilhoso de Jesus. Ao Maestro Jefferson Alves, que é a pessoa responsável por estar ensaiando esse coral. Eu espero que vocês possam receber o amor de Deus. Eu agradeço a todos e espero que tenham uma noite maravilhosa. Amém. Nós, que desfrutamos dessa mesma fé, cremos que o maravilhoso plano da salvação de Deus, que foi consumado em Cristo Jesus, que cumpriu o propósito do Pai, através da sua ressurreição, sua morte, sua vida, e, por fim, seu nascimento. Este é o significado pleno de uma vida com um único propósito. Seu começo justifica seu fim. Seu fim testifica seu começo. Sendo assim, torna-se impossível celebrar apenas o nascimento de Cristo, pois Cristo já nasceu em sua própria cruz. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, uma jovem virgem, recém-disposada com o varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. Nestes dias, numa pequena cidade da Galiléia, chamada Nazaré, foi o anjo enviado por Deus a esta jovem, e entrando onde ela estava, disse, Salve, agraciada! O Senhor é contigo, bendita és tu, entre todas as mulheres. Eis que em teu peito, concederás e darás a luz ao filho, e porás o nome dele, de Jesus. Este será grande, e será chamado filho do Altíssimo. O seu reino não terá peito. Mas como se fará isto, visto que não conheço homem algum? E serás sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Pelo que também o Santo, que de ti há de nascer, será chamado filho de Deus. Maria achou ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria difamar, pensou em deixá-la secretamente. E pensando nisto, eis que em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E concederás e darás a luz ao menino, e porás o nome dele, de Jesus, porque ele salvará o seu povo, dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta que diz, eis que a Virgem conceberá e dará a luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que traduzido é Deus conosco. Deus conosco, Emmanuel, Deus conosco, Nosso Senhor, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Nosso Senhor, meu Deus criador, leão de Judá, Rodeiro de Deus, o meu Salvador. Nosso Senhor, eu invito a Ti, pois não és digno de louvor, Com minha voz, eu vou a Ti, Jesus. Deus, Emmanuel, Deus conosco, Emmanuel, Tu é meu irmão, nosso Senhor. Meu Deus criador, leão de Judá, Rodeiro de Deus, O meu Salvador, as minhas mãos, eu invito a Ti, Pois não és digno de louvor, Com minha voz, eu invito a Ti, Jesus. Jesus. As minhas mãos, eu invito a Ti, Pois não és digno de louvor, Com minha voz, eu invito a Ti, Jesus. 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 Nosso Deus Emmanuel. Jesus. Tremendo, poderoso, maravilhoso. Jesus. Jesus. Príncipe da paz, Jesus. Jesus. Deus Emmanuel. Jesus. Jesus. O nosso Deus poderoso. Jesus. Ele é tremendo Senhor. Jesus. Deus Emmanuel. Deus Emmanuel. Jesus. Deus Emmanuel. Poderoso O Seu nome é Jesus Jesus Em média, 18 mil crianças são vítimas de violência doméstica por dia no Brasil. 80% das agressões físicas contra crianças e adolescentes foram causadas por parentes próximos. De hora em hora, morre uma criança queimada, torturada ou espancada pelos próprios pais. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população, quando foi feito esse primeiro licenciamento. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, foi José de Nazaré da Galiléia para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá, pois era descendente de Davi. Levou consigo Maria. Maria estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo da criança nascer. E Maria deu a luz ao seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região, haviam pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelha. Então o anjo do Senhor apareceu. Uma luz gloriosa brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo. Mas o anjo disse... Não tenham medo. Eu trago boas novas, que serão de grande alegria para todos. O Salvador. Sim, o Messias nasceu esta noite em Belém, a cidade de Davi. E esta será a prova de que vocês encontraram. Uma criancinha, enrolada em panos e deitada em uma manjedoura. No mesmo instante, apareceu junto com o anjo, outros anjos, como se fossem um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvores a Deus, dizendo... Um novo dia, um novo tempo, Tempo de deixar nascer Olhar pra dentro Ver a esperança Aquele que faz tudo florescer É Natal Deus filho foi dado a nós É Natal Deus pai um presente nos deu É Natal E Emmanuel Deus presente Fornoso É Natal É Natal Um novo dia Um novo tempo Tempo de deixar nascer Olhar pra dentro Olhar pra dentro É Natal É Natal Deus filho foi dado a nós É Natal Deus pai um presente nos deu É Natal É Natal Deus filho foi dado a nós É Natal Deus presente nos deu É Natal Deus presente nos deu É Natal É Natal É Natal Deus presente nos deu É Natal Deus pai um presente nos deu É Natal É Natal Deus presente nos deu É Natal É Natal Deus presente nos deu É Natal Deus conosco Estar Deus conosco Estar Deus conosco Estar É Natal Que Jesus possa nascer em cada coração Quando os anjos voltaram para o céu Os pastores disseram uns aos outros Eles foram depressa e encontraram Maria e José E viram o menino deitado na manjedoura Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele Todos os que ouviram a respeito do que os pastores disseram Ficaram muito admirados Maria guardava todas essas coisas em seu coração E pensava muito nelas Então os pastores voltaram para os campos Cantando hinos de louvores a Deus Pelo que tinham ouvido e visto E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado Nossa ideia é fazer uma propaganda de incentiva a leitura Dinâmica e que desperte interesse O público-alvo de jovens e crianças A linguagem moderna e atual Nada de elementos infantis Pois a criançada de hoje é toda antenada Mesmo sem perceber, você leu toda a nossa mensagem E aposto que achou o maior barato Viu só? Ler é o maior barato E não custa quase nada E não custa quase nada Ou seja, você leu toda a nossa mensagem Que vai te explicar, você leu toda o maio A linguagem moderna e tal A linguagem moderna e tal Não custa quase nada E tem 의� cupom Que vai nos dumpedos E também custa quase nada E tem elegância Para todos os walkedos E tem a conhecer Maravilha Se é o nosso Seu Seu Seue Que vai says Amém. 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 Naqueles dias, Jesus foi da Galiléia até o Rio Jordão, a fim de ser batizado por João Batista. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu quero ser batizado por ti, e o Senhor quer ser batizado por mim. Desde que esteja assim, pois é dessa forma que faremos vontade de meu Pai. E João concordou. E logo que foi batizado, Jesus saiu da água, o céu se abriu, o Espírito de Deus desceu em forma de pomba a pousar sobre ele. E do céu veio uma voz que disse, E o Senhor, o Filho amado, em quem me comprasa. Todos sempre vivem, move o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei. Que seus e terras passaram, mas o teu nome é eterno. Deus te abriu, o Filho amado, em quem me comprasa. Toda que seja teu nome, teu santo nome E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim Confessarei que céus e terras... Empresário, mais do que cumprir a lei, faça um bom negócio Contrate um aprendiz do Senac Carol, 15 anos, trabalho em equipe e dedicação Beto, 17 anos, simpatia e facilidade de integração Rita, 20 anos, vontade de aprender e grande potencial Bom negócio é contratar um jovem aprendiz do Senac Informe-se em senacrs.com.br barra jovem aprendiz Música 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 de toda ciência sabedoria e poder oh dame de pé a água da fonte da vida antes que mais eu converse ele já era Deus se revelou os céus do crente eu vou ter ninguém explica Deus nada é igual o seu redor tudo se faz no seu olhar o universo se formou no teu falar teologia pra explicar ou big man pra disfarçar pode alguém ter dúvida sei que é o Deus a me guardar e eu tão pequeno e frágil querendo sua atenção no silêncio encontrou resposta certa então dono de toda ciência sabedoria sabedoria e poder oh dame de pé da água da fonte da fonte da vida antes que o mar já houvesse ele já era Deus se revelou aos céus do crente ao ateu ninguém explica a Deus ninguém explica ninguém explica a Deus ninguém explica ninguém explica a Deus e se não terá ou se acredita ninguém explica ninguém explica a Deus ninguém explica a Deus ninguém explica a Deus ninguém explica a Deus e se acredita ou se acredita ninguém explica ninguém explica a Deus tudo de toda ciência sabedoria e poder rodar e de beber dar a dada fonte da vida antes que o mar já houvesse ele já era Deus se revelou aos céus do crente ao ateu ninguém explica Deus quem sempre não sabe ninguém explica Deus ninguém explica Deus Deus e ninguém quer explicar Deus E logo depois de ter seado com seus discípulos, saiu como de costume Foi para o Getsemane, no Monte das Oliveiras E os seus discípulos o seguiram E quando chegou àquele lugar, disse-lhes E apartou-se deles, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo Pai, se possível for, passa de mim esse cálice Todavia não seja feita a minha, mas a Tua vontade E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia E posta em agonia, orava mais intensamente E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão E o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue Mesmo não consigo entender Minhas lágrimas me pedem de te ver Teus caminhos são mais altos que os meus Teus mistérios mais profundos do que eu Te adoro, Senhor Teus mistérios mais profundos do que eu Te adoro, Senhor Tá no meu coração e me prostro Te adoro, Senhor Um dia mau quero proclamar Confio em teu amor que não mudará Nem mesmo a morte pode me separar Do teu cuidado e proteção Mesmo quando não te vejo Mesmo quando não posso entender Minhas lágrimas me pedem de te ver Teus caminhos são mais altos que os meus Teus mistérios mais profundos do que eu Te adoro, Senhor Calo meu coração e me prostro Te adoro, Senhor Te adoro, Senhor No dia mau quero proclamar Confio em teu amor que não mudará Nem mesmo a morte pode me separar Do teu cuidado e proteção Mesmo quando não te vejo Sei que a tua mão me sustenta Confio em teu amor que não mudará Confio em teu amor que não mudará Confio em teu amor que não mudará Vem mesmo a morte pode me separar Do teu cuidado e proteção Mesmo quando não te vejo Sei que a tua mão me sustenta Não te vejo Fri estado Se inscreva no canal Não temerei mais notícias Não temerei mais notícias Mesmo no vale da sombra da morte Comigo tu estás Comigo tu estás Comigo tu estás Sem presente não Não temerei mais notícias Não temerei mais notícias Mesmo no vale da sombra da morte Comigo tu estás Comigo tu estás Sem presente não Não temerei mais notícias Não temerei mais notícias Mesmo no vale da sombra da morte Comigo tu estás Comigo tu estás Comigo tu estás A tecnologia transforma uma sala de aula Transforma o improvável em possível Transforma o observar em viver Transforma o conteúdo em interesse para o aluno Transforma o conhecimento em desenvolvimento Transforma a educação em parte de você Positivo tecnologia educacional Ajuda você a transformar o ensinar Em aprender E levantando-se da oração Veio para os seus discípulos E os achou dormindo E de tristeza disse-lhes Por que estás dormindo Levanta-te Levantem Eu pedi para vigiar Tanto ao menos uma hora Comigo Orem Orem para não entrar em tentação Estando ele ainda a falar Surgiu um dos doze Que se chamava Judas E chegou-se a Jesus Para o beijar Judas Um beijo, Thaís, querido homem Não, solte o mestre Solte Que eu fiz Chega É chegada a minha hora Levem-me Aprenderam o mestre Aprenderam o mestre Vamos Judas Aprenderam o mestre Também Batim Batim Forte Te Te Ortei Verdade Jer Eu me Levem Atim Minha vida Te dou Te dou Te dou Te dou Ó Deus, eu vejo, eu abraço, confio, eu faço de brilhar, Por ti, sem ti, minha vida mudou, ando a ti, eu também, minha vida, te dou, meu amor, te dou, meu amor. Eu vejo, eu vejo, sua graça, confio, eu faço de brilhar, Por ti, sem ti, minha vida mudou, ando a ti, eu também, minha vida, te dou, meu amor, Te dou, meu amor, o meu passado foi apagado, o pó pode ser, Nas nuvens da chuva, que a dor mudou, seus olhos, vamos viver, Só мне, só contei, sem ti, eu também, meu amor, te dou, meu amor, seu amor, meu amor, Eu te vou esperar ao fim E o paraíso contigo começar É perfeito Tirar o meu dedo a fazer Minha vida, meu amor Meu amor Meu passado foi Apagado o voo pode ser Nas nuvens da sua Pagador do dom Eu sou de novo viver Ou 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 Eu sou de novo viver O vento a ti Ou 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 Eu sou de novo? Ou 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 Eu sou de novo? Eduardo, batata frita para o cachorro? Eduardo, pizza para o cachorro? Eduardo, de novo? A alimentação das nossas crianças também está precisando de atenção. A AMIL declarou guerra à obesidade infantil e criou o Movimento Saúde 360 para ajudar pais e filhos a lutarem contra essa epidemia. Abraça essa causa com a gente. Jesus, te dou minha vida, te dou meu amor, te dou meu futuro. Jesus, te dou minha vida, te dou meu amor, te dou meu futuro. Então mandou Pilatos açoitar a Jesus, entregou aos seus soldados para ser crucificado. Estes os despiram e vestiram um manto escarlate e, tecendo uma coroa de espinhos, puseram sobre sua cabeça. Ajoelhando-se diante dele, escarneciam, dizendo, salve o rei dos judeus. Então os soldados tomaram Jesus, ele próprio levando a sua cruz e saíram para um lugar chamado Caveira, que em hebraico significa Gólgota, onde o crucificaram. Se virá no meu mundo, me verei para ti. O que me afasta de ti, deixarei para trás. Eis aqui a minha vida, ó Deus. O meu coração interno a ti, a minha cruz preparei, eu te seguirei para sempre. E sempre, a minha cruz preparei, eu te seguirei para sempre. E sempre, na alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. E sempre, eu te seguirei para sempre. Quando o meu eu me sucumbir, firmado em ti, eu estarei. Pois não há melhor lugar no mundo que a tua presença. Oh, 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 oh. Alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. Alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. Alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. Alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. Alegria ou na dor, eu te seguirei para sempre. Ah, eu te seguirei para sempre. O meu coração interno a ti, a minha cruz preparei, eu te seguirei para sempre. E sempre, eu te seguirei para sempre. E sempre, eu te seguirei para sempre. A minha cruz preparei para sempre. Eu te sei, 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 eu te sei. Eu também, minha luz é por uma cor. Eu te sei, eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei. 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 Eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei. Eu te sei, eu te sei, eu te sei. 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 Eu te sei. Eu te sei. Eu te sei, eu te sei. 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 Por que me desaparaste Nas suas mãos Eu entrego meu espírito Não esqueço da primeira vez Que ouviu o som da tua voz A mesma voz que acampou o mar Me chamava para conversar Caminhando em meia multidão Pude contemplar o teu poder Também lembro de te ver chorar E ouvir teu coração bater Um filho de teu Amigo meu Tu és o rei do universo Que veio à terra O teu amor é mistério Tu é Deus eterno Amigo pra mim Emmanuel 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 Não esqueço da minha vida É uma cena que tu não pude entender O mesmo ombro que levou a cruz Foi o meu conforto Que me trouxe a paz E no terceiro dia A pedra rolou O mesmo amor que asco o véu Venceu a morte para me salvar Emmanuel Emmanuel Tu és o Deus do universo Que veio à terra O teu amor é mistério Tu és Deus eterno Emmanuel É o meu abrigo És o meu amigo E nunca mais ficarei só És a minha força Minha esperança E nunca mais ficarei só É o meu abrigo E nunca mais ficarei só O meu abrigo No meu abrigo Tu és o rei do universo No meu abrigo No meu abrigo No meu abrigo Emmanuel É o meu abrigo É o meu abrigo Tu és o reino de universo que veio à terra O Senhor ainda me morra por mim O seu amor é mistério, tu és Deus eterno E eu vivo na vida Emmanuel Emmanuel Emmanuele 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 Porque o anjo do Senhor desceu do céu, removeu a pedra Os guardas tremeram apavorados e ficaram como se estivessem mortos Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, diz Não tenham medo, eu sei a quem buscais A Jesus, o que havia sido crucificado Vejam, ele não está mais ali, mas ressuscitou, como havia dito Por ele, pra ele, são todas as coisas 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 Mundo ele criou, filho ele viou Tudo já entregou Mas a gente ainda sente equidade Não tem como escapar Está em todo lugar Por que não se entregar? Mas é fácil, é tentar, porque vive e tem que arriscar Por ele, pra ele, são todas as coisas 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 Não adianta fugir, que é tudo dele Não adianta fugir, que é tudo dele Por ele, pra ele, pra ele, se hoje eu estou aqui Por ele, pra ele, pra ele, é minha vida E meus sonhos, pra ele, são todas as coisas Por ele, pra ele, são todas as coisas E ele, pra ele, são todas as coisas A 믿ma, a ableia são todas as col sete A lamenta Aisha, a limitma, a volta A Ripa, a ableia Ainda a última Este mesmo Jesus que um dia se entregou por mim e por você Este Jesus que deixou toda a sua majestade Toda a sua glória Se vestiu como homem para nos reconciliar com Deus Pai Este mesmo Jesus um dia voltará para buscar todo aquele que nele espera E nós, como sua noiva, ansiosamente o esperamos Para que enfim o possamos ver face a face e eternamente o adorar Tu és a minha luz A minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Eu nada temerei Tu és santo, ó Senhor Tu és digno de louvor Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia Aproveitando o dia mundial de luta contra a AIDS Queremos saber Você é Ele é Eles não Ele esconde Mas é Já ele não é não Ela não admite Mas é Ela não Nunca Ele é Não assume Mas é E você É Você é preconceituoso A AIDS Não tem preconceito Música Tu és a minha luz A minha salvação e a ti me renderei Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Se ao teu lado estou seguro em tuas mãos Só em ti confiarei Eu nada temerei Nem frente eu irei Pois eu sei que vivo estás E um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Pra sempre reinarás Aleluia Só em ti confiarei Em frente eu irei Em frente eu irei Pois eu sei que vivo estás Que um dia voltarás Do céu pra nos buscar Pra sempre reinarás Aleluia 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 Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Vem Jesus Para Natal Vem Senhor Jesus Vem 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 Jesus, vem Jesus Maraná da hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maraná da hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maraná da hora, vem Senhor Jesus Vem Jesus, vem Jesus Maraná da hora, vem Senhor Jesus Muito obrigado pela presença Que o tributo, honra e glória maior é do Senhor Jesus Cristo Ele nasceu para nos trazer salvação, vida e paz Pois isso aqui é um pequeno ensaio do que usufruiremos lá na glória Aleluia Muito obrigado pela presença de cada irmão aqui Que veio prestigiar, principalmente tributar esse nascimento de Jesus Cristo Muito obrigado por todos estarem aqui Em nome de Jesus, amém Amém Maestro Jefferson Gomes Como foi pra você ontem que esteve essa cantata lá em São Pedro, se não me engano E hoje aqui no centro de Amazão dos Búzios, na Praça do Simão Como foi pra você essa realização? Ainda estou aqui no clima ainda de tudo que foi realizado Ainda estou meio eufórico Em relação a... Assim, foi muito bom Tanto lá em São Pedro Aldeia também Foi uma presença maçante mesmo de pessoas Pessoas que estavam dispostas a adorar mesmo Pessoas que estavam querendo ver A mensagem que estava levando naquela noite E hoje também foi esplêndido Hoje o pessoal estava participando mesmo A plateia estava junto E assim, eu gostei muito Apesar que eu estava de costas, não consegui ver Aí quando a gente está na frente Eu acabo não participando, na verdade Não vendo nada, né Só... Aí vou ver no vídeo depois E assim, eu creio que foi benção Porque a plateia estava junto Sentiu o calor da plateia E isso foi muito bom Uma resposta Além de todo esse tributo Você pode deixar uma mensagem de Feliz Natal e Feliz Anovo? Povo de Búzios Feliz Natal pra vocês Um próspero ano novo também Que Deus abençoe a cada vida, a cada casa Que você seja impactado pela glória do Senhor Amém? Obrigado, Jefferson É isso aí, pessoal Vamos continuar acompanhando Jonathan Marques Pedro Paulo, como foi para você Estar hoje aqui participando Literalmente, né Que o dia inteiro ajudando Montando tudo aqui E hoje ter a realização aqui Irmão, isso partiu de um sonho Um sonho que visava em ter na cidade A mensagem de Jesus Até para uma cidade internacional Que é Búzios Podemos falar do amor de Cristo Para várias nacionalidades De um ponto só Esse sonho já tinha uns três anos De estar realizando tudo isso E deu tudo certo Agradecer ao meu pastor Que deu todo apoio Ao meu bispo Anderson Caleb Que deu toda a força Também falando Você crê que vai acontecer? Eu falei pra ele Creio Ele então vai acontecer E está acontecendo hoje A partir de uma palavra profética Então agradeço a Deus Todos os colaboradores Os talentos existem Na nossa cidade Na nossa região E precisam ser valorizados E estimulados A esses acessos públicos Agradecer também A Prefeitura de Búzios Por todo apoio Que tem nos dado Ao Edson do Som Que tem nos prestigiado Também com seu Alta qualidade de som Que ele tem nos oferecido E toda a equipe Búziana Que a Búzios É uma família Não estamos aqui Defendendo bandeiras De igreja Mas queremos levar Só um nome a frente Que é o de Jesus Cristo Amém? Perfeito Eu estou radiante Estou aqui como repórter Mas assistindo tudo Estou radiante Parabéns Amém Muito obrigado Jonathan Marques TV Búzios Ponto com Canal 10 Pastor Geomir Santana Ele que é lá Da igreja metodista Azeleana De Sem Braças Pastor Como pastor Titulado Da igreja metodista Azeleana Em Sem Braças Esteve hoje aqui Dando total apoio A essa festividade E louvor a Deus O que o senhor Pode dizer Sobre esta noite Uma noite memorável Uma noite especial Porque mostra E apresenta Jesus Como o senhor Sendo ele a essência Do Natal E a gente aproveita A oportunidade Para trazer A este lugar A esta praça Uma praça onde tem Muitas pessoas Que precisam ouvir Precisam escutar O verdadeiro evangelho A verdadeira mensagem De salvação Que está centralizada Na pessoa de Jesus As vezes as pessoas Acabam homenageando Ou fazendo Uma festividade Do Natal E não tem O conhecimento A importância Da essência Do momento Do valor Que nós Prestigiamos E honramos Que é a pessoa de Jesus Porque Jesus Ele é o centro A essência Do Natal E nós devemos Continuar Homenageando Celebrando A ele Eu quero aqui Dar uma sugestão Para você Que é um cristão Que é evangélico Que você Na noite de Natal Uma noite que antecede Em que as famílias Estão todas reunidas Em volta da mesa Junto com Toda a família Que não deixe De ler um texto Bíblico Da palavra de Deus Que não deixe De fazer uma oração Em favor da família Que traga Esse momento Junto a família Trazendo essa memória Não só Do nascimento De Jesus Mas também Da morte Mas também Do sacrifício E morte E ressurreição De Jesus Cristo Porque Jesus está vivo Porque foi assim Que o próprio Deus Ele nos deixou Lá em João No capítulo 3 16 Como foi lido aqui Porque Deus amou o mundo De tal maneira Que deu o seu filho Unigênito Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna O próprio Jesus Ele disse Olha Quem crê em mim Tem a vida eterna Isso é maravilhoso Então a gente O evangélico O povo de Deus Tem que aproveitar A oportunidade E essa é uma Grande oportunidade Que nós tivemos Que a igreja teve Do Senhor De estar aqui Nessa praça São Pedro Aqui no centro de Búzios Para proclamar O evangelho Anunciar as boas Novas de salvação Dizer que Jesus salva Dizer que Jesus cura Que Jesus Ele liberta E que ele leva Para o céu Muito obrigado Pastor Aproveitando o momento Pode ser uma mensagem Feliz Natal E Feliz Ano Novo Sim Quero aqui desejar Um Feliz Natal E um Feliz Ano Novo Para todos Que vão estar assistindo Vão estar ouvindo Essa gravação Aonde chegar Dentro da sua casa Dentro da sua casa No seio da sua família Que você possa Viver um momento Não só De felicidade De alegria Mas refletir Pensar Que a importância Da sua vida O maior valor Da sua vida É você Fazer que Jesus Permitir que Jesus Se faça presente Na sua vida Que você possa sentir A graça O poder de Deus Na sua vida Nesse ano De 2017 Que Deus possa Ser presente Não só na sua vida Mas no centro Da sua casa E da sua família Muito obrigado Pastor Parabéns Feliz Natal E Feliz Ano Novo Para você também Que Deus te abençoe É isso aí pessoal Vamos continuar acompanhando Jonathan Marques TVBusos.com Canal 10 Neste momento Com o Pastor Anaurelino Martins Ele que é Pastor Jubilado Pastor me conte uma coisa O senhor como Pastor Jubilado Tantos anos de experiência Quem mais poderia dizer algo Que senão o senhor Aqui nessa noite O que essa noite Significou para o senhor Vale a pena A igreja sair Das suas quatro paredes E se apresentaram A praça pública Para anunciar o evangelho Seja através de peças De louvor Que muita gente A grande maioria Da população Das grandes Das pequenas cidades Não vão A A igreja E é Então eu Fiquei impressionado Porque eles Apresentaram aqui Um resumo Perfeito E completo Da história De Cristo Não é fácil Imagino Quanto esforço Quanto sacrifício Quantas horas Dedicadas A esse trabalho Mas foi uma Benção Extraordinária Que outras Que outras vezes Se repitam Essa mesma Esse mesmo trabalho Para que Deus Seja mais conhecido E obedecido Pelo povo O senhor aproveitando Este momento Poderia deixar Uma mensagem De Feliz Natal E Feliz Ano Novo Sem dúvida Alguma Nesse tempo O Natal É uma data Que reúne A família Que traz Pessoas De longe Para que estejam Congregadas Para Festejar A data Natalícia Mas o mais Importante De tudo isso Que a pessoa Venha A discernir O significado Do Natal Em muitos Países Do mundo Eles não Conhecem Não fazem Não Festejam Essa data Porque Não há nem No calendário Local Porque eles Desconhecem Essa realidade Nós estamos No mundo Ocidental Onde prevalece O cristianismo E Consequentemente Vem A história De Cristo O seu nascimento Vida E morte Depois A ressurreição Que essa Seja a grande Mensagem Que venha Ocupar O coração E a mente De todas As pessoas Que estiverem Ao alcance Desta gravação Obrigado Pastor Nada Jonathan Marques TVBusos Ponto com Canal 10 Neste momento Estaremos falando Com o presbítero Jorge Filho Ele que é membro Da igreja mito De sua eslena Em Manguinhos Peresbito Eu comentei com o senhor Nos bastidores Que eu estava fazendo Uma transmissão ao vivo E muitas pessoas Comentaram lá Dizendo que este É verdadeiro significado De Natal E tudo mais O que o senhor Pode dizer sobre esta noite É uma oportunidade Que a igreja tem De vir para a praça pública Falar sobre E tratar Do verdadeiro sentido De Natal Porque nos filmes E todos os trabalhos Científicos E culturais Produzidos A maior ênfase É dada Ao Papai Noel Papai Noel Assumiu O papel principal No Natal O presente Assumiu O papel principal Do Natal E Jesus Que é de fato O maior Fica esquecido A igreja vem para a praça Para tratar Do verdadeiro sentido Do Natal A igreja vem para a praça Para falar de Jesus Cristo Que Jesus Cristo É o senhor Que Jesus Cristo É a solução Para a humanidade É que Jesus Cristo De fato Pode transformar o homem Por mais terrível Que seja a sua vida Ele é o único Que pode de fato Transformar a história Do ser humano E a igreja vem para a praça Para fazer isso Para falar de Jesus Cristo O verdadeiro personagem Do Natal Não Papai Noel Não o presente Não Porque o maior presente Ainda é a vida A vida é a maior dádiva E Jesus veio Para consertar a vida Para transformar a vida Para trazer vida E vida com abundância E é para isso Que a igreja está aqui Nós como John Wesley Estamos na praça Vamos para a rua Porque queremos abençoar pessoas Queremos ver pessoas abençoadas Vidas sendo transformadas Famílias sendo resgatadas Esse é o nosso objetivo Como igreja do senhor E eu fico muito feliz Porque a igreja se animou E veio para a praça Estou muito feliz nesta noite Muito feliz E obrigado a TV Búzios Por estar acompanhando Trazendo essa cobertura linda Parabéns Para toda a equipe De produção Parabéns 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 Para TV Búzios Que Deus abençoe vocês O trabalho de vocês Sejam prósperos E que a benção de Deus Alcança a sua vida A sua família A família de cada um Em nome de Jesus Muito obrigado Deus vos abençoe Amém Para terminar Deixa uma mensagem De Feliz Natal E Feliz Ano Novo Claro A todos os Búzios Tantos moradores Quanto aqueles que optaram E escolheram Búzios Para viver Aos nossos moradores Visitantes Turistas Todos Que acompanham a TV Búzios Para a internet Nos quatro cantos da terra Feliz Natal Para todos Que Deus abençoe a sua vida A sua família A sua casa E que os Seus planos Sejam abençoados Pelo Senhor Que está no controle de tudo Feliz Natal Em 2017 Abençoado Para todos vocês Que Deus vos abençoe Muito obrigado Por isso É isso aí pessoal Um mega Feliz Natal Hoje puderam conhecer Um pouquinho Do que é O verdadeiro significado De Natal Um Feliz Ano Novo E que Deus te abençoe Jonathan Marques TV Búzios .com Canal 10 Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto